Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um desafio aqui no universo de Ben 10 Esse daqui vai ser divertido, porque o Light falou que esse daqui é um dos favoritos dele, se é o favorito Mas ele falou que ele adora esse minigame aqui, então... E aí meu pai, então... Ô Terazo, ô meu mano Terazo, esse você falou que gosta Eu não lembro se você já participou num desse, você já participou? Cara, eu acho que sim, mas cara, eu gosto muito desse minigame, mas é pouco Ai, 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 então porque você gosta, você acha que você vai ganhar hoje, tá confiante? Mas eu tô confiante, porque... Véio, enquanto eu vi pessoas ganhando de você, você é ruim, né, então... Eu vou deixar os comentários pra depois do resultado, né? Mas já que você tá confiante, dá um grito de confiança, vamos ver se tá vendo Esse é o grito de confiança do cara Mas beleza, hoje é o Escolha o Omnitrix apenas pela cor Ou seja, aqui nessas cores vão ter vários e vários Omnitrix E a gente vai ter que escolher o nosso Omnitrix pela cor e batalhar Quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Terazo, vou deixar você escolher Você quer pegar os Omnitrix daqui do laranja ou você quer pegar os do vermelho? Não é laranja, é roxo, né? Não, é roxo e vermelho, Crazy Você me perdoa então, mano? Perdoa, mas você tá meio daltônico, né? Desculpa, cara, mas o que você ia falar? Relaxa, 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 pô, fica da paz Eu quero vermelho, só por contraria Então demorou, então Então como você escolheu a cor, eu vou pegar primeiro os Omnitrix, pode ser? Pode pá, venho Então demorou, então, ó, vamos lá Tá, o seu primeiro Omnitrix aqui é branco e vermelho O seu segundo Omnitrix é branco e verde E o seu terceiro Omnitrix é preto e vermelho Tá, mano, eu quero branco e verde Branco e verde? Demorou, então, meu rei Pode roletar os meus aí Pode pá, tô roletando aqui já, mano Ok O primeiro é vermelho O segundo é vermelho também E o terceiro é verde Cara, dos dois vermelhos, qual você acha que é melhor? Primeiro ou segundo? Não posso te falar, né, mano? É, eu tô apertando a sua sincera opinião, mano Minha sincera opinião? Aham Aí você vai querer o segundo, né? Eu só perguntei O segundo vermelho, você acha que é melhor, então? Não sei Eu vou do segundo vermelho Filha da mãe Eu vou do segundo vermelho Deixa eu ver qual é Ah, eu pego o segundo primeiro, o segundo melhor Cadê, cadê ele? Ah, tá aqui já? Ah, o super! Se esse daqui é o segundo melhor, qual era o primeiro, então? O melhor Definitivo Nossa, se bem que esse daqui, meu mano, o Terazo Ele tem aquela arma secreta, né? Alenx Supremo Vai valer Alenx ou não? Se você for com isso, eu vou com esse Isso não é Alenx Esse é Alenx, sim Se você for com esse, eu vou com esse Eu quero o normal, então Então, isso aqui é normal, né? Beleza, é só o que eu pensei Só o que eu pensei, galera Não, coloca esse daí de novo, o que você tava Ele falou que isso daqui não é Alenx, não, tá? Não, é Alenx, isso daqui é uma... Pera aí, me dá um tapa aí Me dá um tapa aí Isso daí não é Alenx? Isso daí não é... Beleza Não, isso daí é Alenx, sim Eu vou com o Ratch Supremo Não tem escolha Ratch Supremo Tá bom, beleza Com qual você vai? Ah, vou super Então demorou Tá valendo, então Tá valendo Primeiro PVP valendo Eu acho que o do Light vai ser bem mais forte que o meu Porque o dele é o Super Mas eu acho que eu tô combando muito mais o Light Meu Deus, você tá perdendo muita vida aí, meu parceiro? Não, porque eu não tô Mas... Você já perdeu o quê? Quantas hotbar? Duas Duas? Eu perdi uma agora Opa Sério? É, sério Até então eu tava batendo mais, né? Até eu cair aqui Opa, opa, opa Será que eu vou te derrubar no buraco? Eu quase... Eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia que esse cara ia cair no buraco Ai Ô, meu dedo cansou já, mano Calma, calma, calma Opa Você acha, mano? Eu tô com... Eu perdi três hotbar Aí, mas eu tô pegando fogo agora Nossa senhora Calma Ih, toma Caraca, quanto de vida você tem, moleque? Não, 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 não Meu dedo já tocou Um Um a zero Para Crazy 1007 Tô subindo aí, terça Quanto de gol, vai? Cara, eu não sei quanto de vida eu fiquei, não, mano Sendo bem sério, porque eu logo tirei o meu alien, tá? Mas tá aqui, ó Um a zero para Crazy O que? Eu sou o time da virada, né? Então eu vou virar esse jogo Time da virada sempre sou eu, galera Ele é o time da virada falso Eu já falei Vai, pode roletar Eu roleto É você que roleta, né? Pode roletar aí Eu vou roletar Então roleta aí Ó, ó, ó Vamos lá Tá Primeiro, verde Segundo Verde, terceiro, branco Eu vou no branco Beleza Ó, vou pegar aqui os seus O seu primeiro é branco e vermelho O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é branco e verde Tá, cara Eu quero o segundo, vermelho Vermelho? Você pegou o pior, mano Ai, você pegou o pior, cara Cara, eu acho que eu não sei Calma aí Deixa eu ver aqui o meu Uh, sumou Bom, meu mano, Terazo Aqui eu tenho diversos aliens E, tipo Eu poderia, se valesse, né? Eu poderia ir de alien x Olha isso Eu também poderia ir de alien x Mas Você é que é de alien x, então? Deixa eu ver Será que eu sou da dano? Sei Vamos ver se eu tomo dano Eita, foi mal Deixa eu ver Toma dano? Você toma? Eu tomo? Eu tomo quatro hotbar Cara, eu curtiria, mas Ah, você viu que o senhor é mais fraco, né? Você errei É que faz, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos de alien x, vamos de alien x Vamos de alien x Vem, 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 vem Vem pra cá, vem pra cá Tá, vamos tentar aqui usar o destruir Eita, preula Vamos lá, então É PVP de alien x Porque você tirou o alien x 3, 2, 1, bora Por que você tá fazendo isso? Ai, eu vou quebrar o mapa Meu Deus, meu Deus Nossa, toma Toma Ai Ih, eu vou perder esse pá Ai Ah, quanto de vida você picou, mano Caraca Boa Esse daqui foi legal Eu sabia que ia ser legal ir de alien x Mano, eu sabia Confia na cal, velho Foi da hora Porque uma hora você me combora Eu te roubei É, e agora você tem o seu primeiro pontinho Primeiro pontinho Empatado Não vai, não vai Sai daqui da minha cor, mano Não vai, ó Vou pegar aqui o seu Ó, sua primeira cor é azul A sua segunda cor é verde E a sua terceira cor é vermelho e preto Cara, eu quero o segundo, verde Nossa, eu acho que Mano, os seus três eram muito bons Mas esse verde é embaçadíssimo Pega os meus aí, vai Pode ir pra, vem, ó Ó, vamos lá Primeiro, é... Verde Segundo, vermelho E terceiro Cara, eu não sei dizer essa cor Como assim você não sabe dizer a cor? Acho que ciano Mano, eu vou no verde Vai saber eu ter a mesma sorte que você? Eu vou no verde Pode ir pra, você pegou muito Ele é ruim O que será o que você pegou aqui? Brasil Deixa eu ver Você não deixou eu ver? Brasil Trix Eu poderia ir muito bem com o Santástico, né, mano? Mas eu acho que no Brasil Trix Difícil, véi Nossa, difícil demais, mano Eu não sei, mano Eu tô vendo ainda Mas eu tô pensando em... Atômico X Você vai de Atômico X? Ô, esse cara não brinca mesmo, galera, em serviço Ele não brinca em serviço mesmo, mano Ah, mas eu quero Será que... Mano, esse aqui é um round praticamente perdido Eu vou de Arnambossal do São Paulino, mano Vamos? Já, já, Cris Já que você... Você, esse é o Mini Trix Vocês me zoaram o meu Palmeiras? Não, tá bom então Já que você é falando no Palmeiras Beleza, eu vou de Palmeiras Cadê o pior? O pior Vou de Palmeiras, mano Tá valendo, tá valendo Vamos nessa, vamos Ótimo O Palmeiras foi derrotado, galera Mas beleza 2x1 pro Light, mano Bora lá, bora lá, bora lá Eu juro que eu não fiz a maldade, tá? Eu juro 2x1 Beleza, vamos lá, Light Vou roletar que agora eu não tô mais pra brincadeira O seu primeiro é cinza O seu segundo é verde E o seu terceiro é verde e preto Cara, eu acho que eu quero o primeiro O cinza? Demorou então, mano Vai ser diferentão Tá, pode pegar aí as minhas cores então Pode pra bem, ó Olha aqui, vamos nessa Ó, primeiro roxo Segundo vermelho E terceiro verde Cara, eu não quero nem roxo, nem vermelho e nem verde Você sabe o que eu quero, Light? O like de vocês que estão assistindo o vídeo, galera Sim, se você está assistindo esse vídeo ainda não, deixa o like Deixa o like que é muito importante pro crescimento do canal Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Porque eu posto dois por dia Eu vou de quatro braços É que na outra eu fui de Arnambossauro, né? Então dessa eu vou de quatro braços, meu rei É o do solo leveling, eu acho Esse seu... Ou não É o do Benzarro, é do Benzarro É do Benzarro Ah, esse aqui me lembra da lembrança Ah, esse daí também Você vai ficar testando aí todos os aliens, mano? Eu acho que eu vou Mano, você está com qual? Eu estou de quatro braços Você vai de Ratch? Então eu vou de... Ah, eu acho que eu vou de... Será que eu vou de Ratch? Ah, ele está em choque, galera Ele está em choque Ele está em choque Eu acho que eu vou apelar, então Eu acho que eu já vou mudar Eu vou garantir ponto Escolhendo outro, hein? Não Será? De diamante? Você vai de aquéco? Não sei Escolhe logo, Light Eu já estou aqui com o meu Quatro braços, moleque Tá bom Vou de Ratch Então demorou Tá valendo, tá valendo Mano, pior que o Ratch Ele é muito forte, mano Eu não estou com a vida toda Eu sou lento, velho Você quer me reclamar com o quê? Com eu sendo lento? Toma aí É, Crazy, Crazy Espera aí Eu comecei com uma barra de vida só Ué, por quê? Não sei, não regenerou Calma aí, então Coloca ele aí de novo Ó, agora você vai regenerar, moleque Eu quero ver se não regenerar Está cheio? Boa Espera aí, não Está regenerando Bato barras Bato barras Foi? Então demorou Está valendo, então Está valendo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Aqui, mano Ah, não É o poder do fantasmático, mano Agora eu vou fugir É o poder do fantasmático Quanto de vida você está aí, Light Ah, não sei Ó, vou aparecer Eu vou tentar É que eu não consigo aparecer mais para você, mano Que infelizmente Eu queria Vai ficar querendo saber Não, é só pegar aqui um bloquinho na mão, ó Toma, peraí você Ó, está fugindo do bloquinho? Está fugindo do bloquinho? Não, só era bloquinho Aqui, ó O bloquinho aqui, ó Quanto de vida aí, Light? Não sei Você, quant de vida? Mano, você não está falando? Eu perguntei primeiro Três barras Três barras? Eu estou com duas, Light Não, 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 não Ai Crazy empatou o jogo E agora eu vou virar Porque vai voltar a vitória Para quem merece, né Para quem realmente é digno, moleque Vai lá roletar Ó, meu mano Sai, vai lá roletar Vai, 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 vai Você vai perder de novo? De novo? Quando eu perdi para você, cara? Eu não lembro Tá muito esquisito Tá muito esquisito Tá bom, ó Ele veio cheio de marra, galera Falando que eu era ruim e tal Mas, ó Você sabe que não vai dar, né Vai, roleta aí Tá bom, tá Eu só te respeito Porque você é jogador de... Fio de pé Fio de pé Eu sou horrível, construído Não, não, não Eu quero saber das minhas cores Eu sou jogador de B10, filho Tá, vamos lá Primeiro, vermelho Segundo, preto E terceiro, vermelho também Eu vou de preto Que é diferente, mano Pode ir pá, velho Ó, vou pegar os seus aqui O seu é vermelho O seu segundo é laranja E o seu terceiro é verde Cara, eu vou de diferencial Eu vou de laranja Os seus três Omnitrix Eram três Omnitrix muito bom, mano Era dois Super Omnitrix E o Arjitrix Que é muito bom, cara Acho que dá pro PVP Carne, Tricks? Hum... Ai, ai, ai Calma aí Você me dá licença, ô Terazo? O quê? Raça absoluta Mas sem consciência É verdade, né? O seu tem também Tá, dessa vez... Não, dessa vez eu não... O meu não toma dano O meu não toma dano Não, ó, pode bater Viu? O meu não toma dano Então, é... Não vale a pena usar o Alien X, não Dessa vez eu vou de diamante, mano Eu vou com o meu Alien favorito Vamos, então? Vamos, valendo? Valendo Então vai Ah, não, ah, não, 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 não Eu vou soltar o escudo, velho Ah, velho, eu sou o terror de ter isso, velho Ah, velho O que foi, mano? Ah, mano, ah Você tá tomando muito dano? Ah, velho, tô Tipo, muito quanto? Toma Tipo, muito mesmo Tá, quantas ativar aí? Ah, velho, ah, mano O diamante, galera Ele é muito absurdo, velho Toma aí, toma aí Caraca, o diamante e quatro braços lutando Cara, quem você acha que venceria dessa luta? Eu sempre tive essa dúvida Eu não tô zoando, mano Cara, é pra ser quatro braços Eu acho que é o diamante, mano Acho que o diamante vence Ele é o alien dos mais existentes do Omnitrix Fora que o diamante já solou o Vilgax, né, mano? Assim como o diamante acabou de solar o Light, né, velho? Ai, 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 ai A virada veio E roleta aí de novo Que eu não vou mais ficar atrás Eu não vou mais perder nenhum round Não perco mais nenhum round, Terazo Pode pá, pode pá Eu não vou perder mais nenhum round Roleta minhas cores, roleta aí Primeiro é branco Segundo é branco E terceiro é verde Eu vou no verde Pode pá, velho Ó, o seu primeiro é roxo Branco e roxo, no caso O seu segundo é branco e verde E o seu terceiro é marrom e verde Cara, eu quero branco e verde Branco e verde? Eu acho que você pegou o Omnitrix bom, mano Você pegou o Omnitrix muito bom Sendo bem sincero Bem, aham, bem, bem bom mesmo É, deixa eu ver o meu Reboot, cara Nossa, o Reboot, mano Nossa, esse Omnitrix aqui é ridículo O Bala de Canhão aqui nessa área não toma dano, mano Esse Omnitrix, ele é muito bonito, os aliens, galera Mas eu falo que ele é ridículo porque ele é fraco Mas beleza, eu vou de Bala de Canhão, moleque Por conta da velocidade Com quem você vai? Feedback na track? Opa! Valendo Meu alien favorito Toma então Toma então Toma Bola de Futebol E vencer esse round vai ser o meu maior golaço Vai ser um prêmio Puskas, moleque Toma Toma, toma Ô, o que você tá levando de combo aqui, meu mano? Terazo Não tem como Não teve como, mano Eu falei que eu não vou perder nenhum round Então nessa eu joguei muito bem, velho Mano, você tirou duas hotbar, velho Mano Eu te bati muito, velho Ai, Terazo Terazo Você tem dois pontos e eu tenho quatro, moleque Sabe o que isso daí quer dizer, né? Quer dizer? O que quer dizer? Que você tem que roletar, velho Eu tenho que roletar? Eu venci Eu roleto Não, eu roleto Eu roleto Não, eu tô olhando Não, eu tô olhando Round decisivo, galera Se eu vencer, já era E quem ri por último, ri melhor, moleque Pode falar as cores Primeiro, roxo Segundo, vermelho E terceiro, verde Mano, eu vou Até agora eu não tive uma sorte nessa cor Mas eu vou no verde Eu não tive uma sorte no verde, mano Pode ir pá, velho Ó, vou pegar as suas aqui, então, ó O seu é rosa Caraca Não vem roubar, não Não vem roubar no último round, não Vai ser eliminado Vai ser eliminado Desclassificado Sai, sai fora Sai, sai fora, moleque Eu vou jogar fora esse Omnitrix aí que você pegou Você já viu ele? Não, não, não Não vi, eu não vi Ó, sua primeira cor é vermelha A sua segunda cor, branco e vermelho Nossa senhora Tá, sua terceira cor é rosa Branco e vermelho Você vai no branco e vermelho? Não Qual você vai? Por a terceira O rosa? Beleza Aham Roleta lá os meus Ah, não Ah, não Roleta lá os meus Eu vou quitar Não, não Vai lá roletar o meu Mas só ver eu posso pegar um pior Ou você faz alguma estratégia com esse daí, vem Se tudo pode acontecer Eu já roletei, Chris O verde era o recalibrado? É Cara, eu vou de gosma, mano Eu tô te vendo já, mano Talvez se você invocar todos eles aí e eu pular, eu perco, né? Vem Pula aqui Pula aqui, não Não foi o caso, né, galera? Não foi o caso Olha, tira esses olhos aqui, mano Tira os olhos aqui, velho Você tá me atacando Tira os olhos aí, velho Vai lá, vai lá, vai Eu vou derrotar você pela segunda vez, então Toma Calma, 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 calma Uh É, galera, não teve jeito Não teve jeito Tira aí, por favor Aí, Terazo Tira aí Pera aí, pera aí Ah, galera Não teve jeito O verdadeiro time da virada sempre é o Crazy 5x2 O que você tem pra... Eu acho que isso daí disse tudo, né? Então bora lá, rapaziada Que hoje vamos fazer mais um desafio incrível de Benderes E esse desafio é incrível Porque precisa usar a capacidade de mentir É uma coisa que eu não tenho E é por isso que eu chamei você, Gabs Dizem que você não sabe mentir, mano Olha o nome da VAR Deixa eu ver Ah, mano Não Não Tá, galera Deixa o like Mas não precisa se ofender, não Tá, galera Esse cara aqui, ele é desse jeito, mano É mentira Hoje a gente ia do jogo da mentira Então isso aqui é mentira também Sabe aqui, vaquinha? Ah, mas não é mentira Que a rapaziada tem que deixar o like, né? Não, não, não Não é mentira Isso aí é verdade Isso aí é verdade, cara Sim, rapaziada Deixa o seu like Que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia Então, Gabs A gente vai roletar três Omnitrix Em um deles A gente vai ter que mentir, tá ligado? Aí você escolhe entre um, dois ou três Tipo algo Você vai entender Eu vou roletar primeiro, pode ser? Pode ser, então Você quer ficar qual lado? Cara, eu vou ficar desse lado que eu já tô, né? Ah, demorou, então Vou roletar aqui os seus três Omnitrix Um deles Eu tenho que mentir, ó Roletei aqui o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Bom, você tem um Omnitrix do Albido Um Omnitrix que é muito bom E um Omnitrix que é robótico Cara, como pelas análises das suas expressões faciais Eu quero dar o Albido Tá bom, mano, tá bom Vai, pode roletar o seu aí, Gabs Que no caso é os meus Beleza, já vou roletar aqui, então Aqui é o primeirão O segundo E o terceiro, mano Beleza Um, ele é muito bom Muito bom mesmo E ele é preto Outro Ele, bom Tem vários e vários aliens Muito diferenciados Que não são desse universo E o outro É basicamente Um Omnitrix Eu vou querer o de outro universo Beleza, beleza Posso ver, posso ver? Pode me ver aqui, mano Ô, Gabs Eu acho que eu menti bem Qual é o de... Ai, e eu assim... Rapaz, não, eu não peguei um ruim Não, não Você não pegou um ruim Mas você pegou o Omnitrix bom Mas eu consegui mentir Você viu? É, eu vi Você conseguiu se mentir bem E eu não consegui mentir Tô triste Então vem, vem aqui, ó Toma Boa, estou aqui na área do PVP E bom, Gabs Eu vou te falar assim, ó Fala um número de 1, 1 a 5 Ah, eu quero o número 2 Então você vai lutar contra o Narutinho E aí? E você acha que eu vou fazer o mesmo com você? Ou não? Eu quero ganhar? Então demorou, tá valendo? Tá valendo, legal Ô, ele já tá de atômico aqui, mano Toma Nossa, o atômico é forte Você é forte também, mano Eu sou forte? O garotinho é muito forte Eu vou ficar mais forte já, já Eu ainda nem ativei a minha transformação Nossa, você é muito forte, mano Então, eu tô quase perdendo Ativei aqui o barinhão do Omnitrix Toma Nossa, que dano absurdo, mano Ele é forte mesmo? É muito forte, cara Nossa Mas o problema é que a minha sinusite tá atacando E eu tenho que gostar do meu nariz Ai, ai, ai Eu não vou parar, não Não vou parar, não Beleza Toma É que quando vai ficando frio assim, Gabs A minha sinusite ataca, mano Toma Ah, cara, aí tá frio, mano Para de meter o mundo Lógico que tá, cara Quem é de São Paulo sabe Mas e aí, mano Calma aí Calma, calma, calma Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 3 barras ainda 2 barras agora Sério, mano Caraca Se eu não transformasse, ia perder, mano Porque você arrancou Da outra vez, eu tava com 2 Só que eu transformei e regenerei um pouco E você já arrancou 5 Boa Ai, 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 ai Galera, calma aí que minha sinusite tá atacando Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês É, onde vocês moram? Tá frio ou tá calor? Comenta aí Crazy, tá frio ou crazy, tá calor? Meu Deus do céu Que negócio horrível ter sinusite E um ponto para o crazy 1007, meu rei Pode roletar aí os meus Omnitrix, cara Cara, eu acho que não valeu Mas eu já vou roletar aqui os seus então Já tô roletando o primeiro, o segundo E também o terceiro Beleza, mano Um Omnitrix seu Ele é literalmente muito Mas muito bom Outro Omnitrix seu Ele, sei lá Ele tem umas partinhas branca nele Ele é bom, ele é bom, ele é bom E o outro, ele é o Omnitrix ao bom Eu vou querer o muito, muito bom O muito, muito bom? Aham Tá, vou pegar aqui, ó Primeiro, segundo e o terceiro Bom, você pegou um Omnitrix de Força Alienígena Você pegou um Omnitrix ruim E o meu Omnitrix favorito Cara, eu quero, mano Ai, o seu favorito Tá, ufa Você perdeu do bem 10 mil Que eu menti muito bem na dele Ai, 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 ai Que eu menti muito bem na dele Eu não sabia sobre o que mentir Você pegou da mentira, mano É sério? É sério O meu é o Carnitrix? O seu é o Carnitrix Então você me enganou Eu achei realmente que ia ser um Omnitrix bom, mano É o único Alien bom que tem ali É o Alien X Mas não vale Alien X Não vale Alien X Mas sabe com quem eu vou? Gol O Gax Toma Ah, então você vai com o Gax, é? Sim, mano Eu já sei porque você vai Como você vai com o Gax Tá ligado Eu vou de diamante também, mano Você que sabe Diamante contra diamante? Vamos Eu ia escolher o diamante Mas eu não quis apelar Valendo Por conta dessa espadinha Ah, é O seu tem poderzinho de aranha Que miserável, mano Eu tenho poderzinho de aranha, queridão Calma Toma Eu sei jogar de escudo melhor que você, mano Ali mesmo, mano Aí lá Eu sei jogar de escudo melhor que você Eu sei jogar muito bem de escudo, Gabs Muito bem Cadê você? Tá preso Toma, toma Toma Quanto de vida Tá roubando, hein? Não tô, não Olha lá, olha lá Como você joga de escudo Tá tomando aula aí, Gabs Cara, eu não sei jogar de escudo Só tomando aula aí de escudo Ai Você tá roubando, mano Não tô, mano Toma Eu sei muito bem jogar de escudo, galera Por isso que eu não queria ir de diamante Por conta que, mano O escudo rouba É muito roubado, né? É muito roubado Mas Gabs low 2x0 pra mim, cara Eu acho que dessa daqui Eu vou ganhar todas aí Ah, cara De virada é mais gostoso, né? Você não vai virar Então vai ficar sempre sem estar gostoso Então roleta aí, Gabs Cara, vou roletar aqui então Já roletei o primeiro O segundo E o terceiro Beleza, beleza Olha O seu primeiro Omnitrix Ele é um Omnitrix supremo Certo Seu segundo Omnitrix É um Omnitrix Que é muito razoável, eu diria Ele não é nem bom e nem ruim Beleza E o seu outro Omnitrix Ele é péssimo Eu vou querer o Supremo Quer o Supremo? Beleza, beleza Ó, vou pegar aqui o Seus Peguei um O dois E o terceiro Tá, vamos lá então Você tem um Omnitrix Que é bom Você tem um Omnitrix Que é mais ou menos E o seu outro Omnitrix Eu diria que Ele é de herói Caralho Então eu quero O meu Omnitrix bom Tá bom Tá, dessa vez Beleza Eu acho que você pegou O melhor Omnitrix, mano E eu não pegou de mentira, velho Você não pegou o melhor Mas pegou um bom Ah, um Super É, realmente era Super Achei que você tava mentindo Não, você acredita? Mano, não Eu menti Eu acho que foi no Supremo Se eu não me engano Nossa, beleza Aqui tem vários E vários aliens mesmo Eu acho que eu vou de Putz, o Ratch Não tem Supremo Mas eu vou de Ratch, hein, mano Cara, você vai de Ratch? Uhum Então eu vou de bala de canhão Ai, 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 ai Valendo? Ah, tá valendo, queridão Nossa, logo tu nada, mano Beleza Bala de canhão Tu nada, né Pra te combate Você toma É, ele é muito rápido, né Mas você toma muito dano Nossa, você dá dano, hein Você dá um dano Porque eu já perdi uma hotbar aqui Tô perdendo a segunda Cara, você me tirou uma hotbar e meia Eu perdi duas já Tô perdendo a terceira É, isso realmente faz a diferença Mas eu vou tentar fazer algo aqui Caraca, quanto de vida você já perdeu? Três hotbar, mano Eu também Eu perdi quatro Você me dá muito dano Muito dano mesmo Ai, nossa Eu tô com três hotbar só, Gabs Cara, eu tô com cinco Nossa, você tem muita hotbar então, velho Sim, calma Caraca Nossa, você tira uma hotbar por tábua quase, mano Nossa, quanto você tá, mano, de vida? Mano, eu tô com uma hotbar Ai, ai, ai Eu tô com uma também Eu tô com uma também Nossa, eu tô com... Mano, uma hotbar, Gabs Uma hotbar Cara, você vai tomar cinco a zero, Gabs Desculpa Não vou Não vou tomar cinco a zero Olhe esse placar aqui, rapaziada Três pontos pro Crazy 1007 Se eu ganhar mais duas, eu venço E se pro Gabs vencer, ele precisa ganhar cinco, Gabs Tá difícil, hein? Beleza, beleza Vou começar a minha virada Começa ainda, eu quero só ver Eu duvido Beleza, ó Já roletei aqui o primeiro Já roletei o segundo E já roletei o terceiro Beleza, mano Primeiramente, aqui temos um Omnitrix ruim É claro Temos aqui também um Omnitrix mediano E pra finalizar, um Omnitrix bom Hum, eu quero o ruim Você quer o ruim? Aham Beleza, beleza Ai, ele não mentiu nessa, tá? Vamos lá, então Ó, você tem um Omnitrix que, bom, ele é ruim Você tem outro Omnitrix que ele é razoável E você tem outro Omnitrix ruim Cara, eu quero o razoável O razoável? Tá, beleza Pelo menos eu consegui fazer você não ir com o melhor Omnitrix, cara Eu acho que eu tô mentindo bem Vou pegar aqui o meu Beleza, vai lá pegar o suco e também já vou pegar o meu O meu é o Bill? Não, ué Qual é o meu? O do meio, não, é a da mentira É a da mentira? Nó Mas desde quando isso daqui? Ele é ruim de verdade Não é, não Ele, você acha ele bom? O da Gwen é bom Nó, eu queria saber de onde ele é bom Qual que eu peguei? Eu peguei o Omnitrix? Você pegou o Omnitrix Vai, ah, o Gax aqui eu vou tomar um cacete, eu acho, hein, Gavis Então, vamos lá Nossa, já tô tomando Não, eu vou tomar um cacete aqui desse Gax, mano Nossa, você me dá muito pouco dano, velho Eu tomo muito dano, eu já perdi duas hotbar Toma, toma Você me perdeu quantas hotbar? Eu perdi nenhuma hotbar É sério? Eu perdi quatro coração Nossa, o Gax, ele tem a resistência muito boa, né? Mas, ó Você tá tentando pular em mim, você sabe que eu tenho regeneração, né? Não, você tá correndo aí, você acha que eu tenho regeneração Mano, você sabe que isso dá muito... Ah, é verdade, né, o Gax? Eu vou perder essa, não tem como O Gax é muito forte, velho Olha isso, não tem como Ih, já era, GG Ah, pelo menos não vai ser de zero, né, mano? Fala aí, Gavis, pelo lado positivo, né? Ah, tá ligado, né? E o Omnitrix da Goi é bom sim, você que não sabe usar Ele é muito ruim, cara O Omnitrix da Goi é bom Ele não tem Supremo, não tem nada O único que... Ó, se bem que tem... Nossa, olha isso Esse pó selvagem aqui é ridículo, Gavis Ele é ruim, mano Ele é ruim Cara, eu acho que você tá chorando Vai, rolete Demorou Vou roletar aqui, ó Roletei o primeiro, o segunda vez E a terceira vez Bom, você pegou um Omnitrix AU Você pegou outro Omnitrix de Omniverse E um Omnitrix ruim Eu quero de Omniverse Nossa, ainda bem que eu tô mentindo muito bem, Gavis Beleza, você pegou o pior deles Ai, meu Deus Já tô roletando aqui o seu também E vamos lá, cara Você pegou um Omnitrix Que é o deus youtubers, é claro Muito bom, muito bom mesmo Temos aqui também um Omnitrix Nossa, cabuloso Muito cabuloso E pra finalizar, um que não é desse universo Eu vou querer o que... O cabuloso O cabuloso? Aham, qual é o meu? Qual é o meu? Eu tô tá mentindo Beleza, beleza Caraca Vista esse pretão aqui, né É, o seu é ele Cara, o meu tem poucos aliens Eu poderia ir de acelerado Que tem a vida bugada Mas eu não vou de acelerado É porque o acelerado Ele tem muita vida Mas ele tem pouca resistência, né Mas eu vou, Gavis É a primeira vez que eu vou estar usando ele Nesse vídeo aqui Eu... Ah, se bem que esse daqui também é legal Nunca joguei com ele Mas eu vou de quatro braços, mano Cromático Nossa, esse cromático é cabuloso Deixa eu ver ele de perto Pode vir aqui, ó Caraca Ô, esse cromático é cabuloso, né, mano? Ele é muito forte também Pelo que eu tô vendo aqui Não, ele é Vai, vai, tá valendo Vai Mano, você tinha pego dois Super Omnitrix Você acredita? É, sério? Aham, ainda bem que eu menti bem Nossa, você nem dá dano, tá? Sério? Nossa! Toma Nossa, eu já perdi Eu vou... Nossa! Ah, você dá dois corações por tapa Nossa! Eu vou perder já em três tapas Toma, toma Olha aqui, olha isso O cromático, Gabs Ele arrancava uma hotbar e meia por tapa, mano Caraca, é sério? Do quatro braços? Aham, do quatro braços Caraca Que absurdo, mano E olha que esse quatro braços tem resistência a quatro, mano Caraca, acabei de colocar aqui o meu pontinho Cresão, você não falou que você ia ganhar de sei lá quantos a zero aqui? Mano, foi mal, velho Eu fui soberbo, mano Ah, já vi nada da vida, né, Cresão? Não vai vir, não Vamos lá, então Ó, roletei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro Vamos lá Você pegou um Omnitrix de Omniverse Um Omnitrix AU E um Omnitrix de outro universo Cara, eu quero o Omnitrix de Omniverse Nossa, você pegou o melhor Ai, meu Deus Já vou roletar o seu aqui também, cara Comecei a roletar, beleza Caraca, eu peguei uns Omnitrix aqui muito interessante, mano Ó, vamos começar que eu peguei aqui um Omnitrix muito, mas muito bom Eu peguei aqui também um Omnitrix de AU E também, pra finalizar, um original de Ben 10 Aqui sim, de uma série de Ben 10 Eu quero o AU O AU? Beleza Você mentiu nele, né? Pode pegar o seu, não, não menti, não menti O seu é de AU mesmo O seu AU é o que não é mentira Tá, o que não é mentira, né? Beleza Tá, eu acho que essa daqui eu ganho, né? Porque eu peguei a fusão do Omnitrix com o Bloodtrix, né? Cara, o meu é o Bloodtrix Supremo Ah, é verdade, né? Bom, mas eu posso ir com... Ah, totalizado, ele... Não, eu cantei errado, né? É Evoluir Atômico X Toma Ah, então você vai de Atômico X? Eu vou, mano Já que você vai de Atômico X, eu vou de... Perdoa o Omnitrix Supremo, valendo? Perdoa o Omnitrix, valendo Toma Nossa, você nem tá todo isso aí Sério? Só expõe o mapa E esse daqui? Calma, calma Não vou te acertar, não vou te acertar Você nem consegue acertar isso aí Sério? Caraca, então vamos na porrada, então Vamos na porrada, então Toma Você dá muito dor Toma Toma Você dá quatro coração Nossa Cara, você dá uma hotbar praticamente Nossa E olha a velocidade desse Atômico X, mano E ele é muito rápido Olha isso Calmou, calmou Já perdeu, não? Ainda? Não Não, é justo Vamos ser sinceros É justo o Atômico X ganhar, né, Gabs? Não, demorou então Mais um ponto para o Crazy Meme 7 E temos uma coisa interessante aqui no placar, Gabs Olha aí, ó Cara, eu vou fazer os próximos três pontos Mano, eu quero ver, eu quero ver Vou roletar aqui mais uma vez Opa Peguei um Omnitrix aqui interessante Vamos ver, vamos ver Tranquilo, tranquilo Ó, você pegou um Omnitrix de Omniverse Você pegou aqui também um Omnitrix muito ruim Muito ruim mesmo E aqui também temos um Omnitrix original Uma série de Ben 10 de novo Ah, e eu quero um de Omniverse Um de Omniverse, beleza Você pegou Tá, vai Roletei Nossa, beleza Vai, ó Roletei o primeiro, o segundo e o terceiro Tá bom Você pegou um Omnitrix bom Você pegou um Omnitrix que eu não gosto E você pegou um Omnitrix divertido Que é do Ben 10 clássico Eu quero que você não goste Nossa Eu menti mal então, eu acho Cara, você pegou o Omnitrix do Malware, mano Eu menti mal, eu acho Mas tá bom do Malware Eu quero ver qual era os outros Eu peguei qual? Você pegou o único que eu deixei aí Eu só deixei um, não foi? Ah, você mentiu então É, eu tem que mentir nele, né Que safado Por que que safado? Cara, mentindo na cara dura Eu vou logo com o Goku Do cara nem saber Você vai de Goku? Nossa, pra trancar o Goku Ai, 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 ai Tá, eu acho que eu vou ter que ir de bala de canhão Ah, vamos ver então o que vai dar A coisa não tá valendo? Valendo, valendo Nossa, eu acho que eu vou perder, galera O Goku é o mais forte desse Omnitrix dele Ah, você vai ficar no poderzinho aí? Toma Ih, eu acho que eu ganho Por quê? Eu só perco dois corações Você está encerrando Nossa, eu acho que eu Ah, mas eu lembrei de algo Agora eu fiquei magoado Você lembrou do quê? Eu fiquei magoado Você lembrou do quê? Eu lembrei do Sayajin e Omnitrix Então, acho que você não soube de todos os detalhes Eu fiquei triste nessa, né Eu acho que eu perco esse Goku até assim, mano Ah, cara, já vamos transformar aqui pra você, ó Nossa, agora já era Agora já era Agora eu acho que não vai ter jeito não Agora é bem difícil Nem seu Kombamu Quanto de vida eu arranco seu? Cara, você me tirou uma hotbar até agora Nossa, olha isso, galera Nossa E eu acho que eu com bem mais essa ainda Você acredita, Gabs? Caraca Eu não sei quem roubou mais ou quem roubou menos Eu só sei que eu campontuei de novo Não, demorou Vai lá, vai lá então Campontuadas Ó, vamos lá Roleta aqui o seu primeiro O seu segundo E o seu terceiro Tá bom Um Omnitrix seu é AU O outro Omnitrix seu é de Força Alienígena E um Omnitrix seu é do Clássico Cara, eu acho que ele é do Clássico mesmo, tá? Se eu não me engano Pode ser considerado do Clássico Deixa ele aqui Roleta aí Beleza, vou roletar aqui o seu então Beleza, tranquilo E... Nossa, mano Você só pegou o Omnitrix Bom, esse ficou complicado agora, velho Boa, moleque Fala aí Você pegou um Omnitrix que você gosta muito, mas muito mesmo Você pegou um Omnitrix de Omniverse e um AU Ai, eu quero um... Ah, que difícil Eu vou no Omniverse No Omniverse? Aham Beleza, você pegou o melhor É sério? Você pegou o melhor Qual é o de Omniverse? O que tá invisível O Bill? Exato Nossa, moleque Qual era o que eu gosto muito? Era mentira Ah, é Porque é o do Albido, né? Exatamente O que você pegou Ele pode ser considerado do Clássico, né? Porque é quando é do Fantasmático Cara, eu não sei Não sei dizer, mano Ai, ai Mas assim, Gavis Eu peguei aqui um Omnitrix Que eu acho muito cabuloso E o mais cabuloso ainda É se eu for de Gosmosauro É sério? Você vai apelar pra isso? Eu vou de 4 Ernomossauro, então Não, eu vou comer o mesmo Eu vou comer o mesmo Gosmosauro Vai, vamos? Ai, vamos, Coisão Vamos, tô pronto aqui Eu acho que eu perco o tá de Gosmosauro, mano É complicado que eu tenho uma Hotbar inteira de poder, mano Eu acho que eu perco o de Gosmosauro Vamos ver Chega, Coisão Vai Ai Toma Nossa, eu perco uma Hotbar pro tapa Você dá 2 Coração Nossa, eu não poderia ter ido com esse daqui Era pra eu ter ido de 4 Ernomossauro Opa Você já tirou 3 Hotbar quase Opa Não vai ter como pra mim Ah, não tinha como Eu mosquei, mano Eu fiquei com 4 Hotbar e meia ainda Nossa, se eu fosse de 4 Ernomossauro Eu acho que dava pra ganhar Você acredita, Gavis? Mas eu só sei que eu pontuei mais uma vez Demorou E agora, ó Eita Tá bom Rodada decisiva então, Gavis Rodada decisiva, vai Ai, 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 ai Beleza, ó Peguei o primeiro, o segundo e o terceiro Vamos lá Você pegou um Omnitrix ruim Um Omnitrix de Omniverse e um AU Quero ruim Beleza, roleta aí Beleza, vou roletar aqui então Eu peguei aqui um Omnitrix, beleza Calma aí, vou roletar primeiro Eu roletei os 3, tá Tranquilo Eu peguei um Omnitrix aqui muito bom Eu peguei um Omnitrix de AU E também eu peguei um Omnitrix Que era bom, vai, ele é bom Cara, eu acho que o muito bom é mentira Mas eu vou no muito bom Você vai no muito bom? Beleza Qual é o muito bom? Eu já escolhi, eu já escolhi, eu já escolhi Esse já É o que tá lá Qual é o muito bom? O do cara do Omnitrix É saber que era mentira Nossa Ah, beleza Ah, o seu era mentira também Perfeito Nossa 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 Como que tá a vida aí? Nossa Você é muito ruim, meu Omnitrix Você vai com isso mesmo? Mano, ou eu vou com ele Ou eu vou com bala de canhão que não vira bola Ou eu vou com chama que não tem poder Ou eu vou, sei lá, tipo com aquático, tá ligado? Pô, mas você tem escudo, cara É o injusto Mano, o aquático tem resistência a 2 Nossa, agora azedo a mandioca, hein Valendo? Valendo, cara Tá azedo a mandioca, hein Calma, calma Ai, não dá pra ganhar, mano Não dá pra ganhar, não dá pra ganhar 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 Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ah, cara Não dá pra ganhar, mano Você é muito ladrão Quanto de mil você tá? Cara, eu tô com a vida cheia ainda Ah Como você tava com a vida cheia? Eu tô brincando Eu tô meio Fiquei com uma hotbar Nossa Eu afoguei Eu tava com uma hotbar certinho, cara Fiquei com uma hotbar Nossa, eu afoguei, mano Mano Essa eu tava tão convicto que eu ia ganhar, Gabs Cara, eu afoguei no final, mano Então bora lá, rapaziada Que hoje eu chamei aqui o meu maior inimigo de todos Pra tá fazendo um desafio E por que eu chamei você, Gabs? Porque todo dia esse cara me pede aumento Mas ele é meu inimigo Então hoje vamos falar de dinheiro no Minecraft, cara Dinheiro no Minecraft? Como assim, cara? Explica Então, meu mano Você gosta de Benio? Benio 43? Bom, depende Benio 43 não Eu gosto de Ben 10 Então, aí já começou bem Assim, Gabs Aqui tem vários e vários Omnitrix Sendo um real Cem reais Mil reais E dez mil reais Ou seja A gente vai ter que vir aqui, ó E pegar a moeda respectiva, né Eu acho que é assim que se fala E escolher o Omnitrix Não escolher, né Mas ver qual a sorte que a gente vai Você entendeu, né Eu não vou explicar Ah, cara Você já me chamou pra apanhar de novo, né Meu querido Sempre apanhando Ô, Gabs Tá ali o placar Eu acho que eu fiz o placar errado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos Mas é cinco pontos primeiro É um vencedor E você é péssimo de matemática Porque tem seis pontos, cara É, é verdade Tem seis pontos É que qualquer coisa a gente vai seis, né Mas assim, galera Quem faz esses cinco pontos primeiro vence Só que eu fiz o placar errado E o Gabs contou errado Eu tenho uma defesa pra gente Por quê? E a gente é youtuber Não professor de matemática Entendeu? Tipo, a minha profissão é gravar vídeo E qual é a profissão do público? Fala aí, Gabs Fala aí, Gabs Ah, meu Deus do céu Tá ligado, né Deixa aquele likezão E se inscrever no canal Porque tem quantos vídeos por dia, Gabs? Dois vídeos por dia Gente, calma aí Dois vídeos por dia é quando eu não atraso É verdade, é verdade Porque se eu não posto vídeo A culpa é do Gabs Mas beleza, então Ô, Gabs Já como você atrasa, né Eu sou o primeiro E eu já peguei aqui de 10 mil, velho Nossa Mano, eu vou pegar de 10 mil também Toma Ih, já vai Aqui, ó Toma Gabs, se você ganhar Eu te dou um aumento, mano Um aumento? Nossa, toma então Beleza Já tô aqui Qual é o seu? Qual é o seu? Posso sair do servidor? Ai, Chaquetrix, mano Pô, que azar E eu vou de NRGXLR8, moleque Porque ele é muito sano E eu tô com o Bill Carnetrix, cara Tá com o Bill Carnetrix? Aham Beleza Calma aí, deixa eu só pegar uns bloquinhos aqui rapidão Tá, à vontade Eu já até sei o que eu acho que você vai fazer Você sabe? Eu acho que sim Beleza, então, Crisão Calma lá Tô invocando aqui meus bichos, né Porque tá ligado Vou invocar tudo de uma vez Enquanto você quiser, cara Tá valendo? Tá valendo Você sabe que elas não vão bater Se você não me bater, né Ih, sério? Sério Ah, meu pessoal Cadê você, Crisão? Crisão, você tá invisível Eu não tava invisível Eu tava pulando, mano Como tava zero pra mim Irei novamente E toma Eu peguei outro, mano Você tá roubando Não tô, mano Eu não tô Eu não tô, mano Eu sou muito sortudo E olha aqui Você pegou o quê? Tá falando sério? Eu tô falando muito sério Eu peguei o Minitrix X, mano Ah, cara Calma aí Vou fazer igual seu pai Oxi Por quê? Meu pai tá dormindo Ô, galera Ele é palhaço, tá? Ele é palhaço Falando aqui O cara tá zoando meu pai aí, mano Oxi Ô, você tá tirando Para aí Meu pai é crente, mano Que pecado, velho Meu pai é crente, mano Tá com o Minitrix X, tu nada Ele tá reclamando Você tem aliens aí, ó Tu nada, mano Ó, você vai de diamante Você tem certeza que você vai de diamante? Absoluto Então vou de diamante também Aqui, ó Tu nada Uh, valendo, valendo? Valendo, tá valendo, tá valendo Ixi, eu não sei usar escudo Como é que é isso? Eu tinha que fazer escudo Você não sabe usar escudo, né? É assim que se usa escudo Ah, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer Opa Sai, Cris Opa Mentiroso, mano Nossa Ô, eu só conheço amigo mentiroso, velho Não, mano Eu tô tendo muito azar, velho Eu tô tendo muito azar, velho Azar nada Joguei diamante no chão Porque o meu talento vale mais que diamante E 2x0 pro Crazy, Gabi Escorre atrás, hein, mano Eu vou virar isso aqui também Quer ver vir mais um de 10 mil, velho? Não, sabe por que eu vou virar? Olha aí Tá roubando, velho Eu não tô, velho Mano, você tá roubando, velho Tá roubando, não Nossa, a gente sabia, não Eu peguei o Biominitrix do albido, Gabi Qual você pegou? Mano, eu peguei aqui o 4 braços aqui da Gwen, entendeu? Da Gwen Eu vou de 4 braços também, tá? Ai, meu Deus Você vai de 4 braços Tá valendo? Tá valendo Olha essa palma sônica Vê se dá dano Nossa, eu quebrei o mapa Toma Ô, você dá 2 hotbar de dano, tá? Toma Você dá 2, então se pá, você ganha Calma Você vai ganhar, Gabi Toma Você vai ganhar, Gabi Eu sou muito lento, velho Eu sou muito lento, velho Nossa Aí, ó, você tava reclamando E ganhou com o relógio da Gwen Relógio da Gwen é bom, mano Eles é os aliens ápice, velho Perdeu por 1 real, cara Não quero nem saber Toma aqui, ó, meu pontinho Aqui, ó, meu primeiro pontinho Aqui, ó Como que tá? Eu perdi por 1 real Mas ainda tô ganhando, meu rei Olha aí, ó Manda a busca no resultado Relaxa, relaxa Eu não gosto muito de futebol Mas meu pai é santista Então nós é time da virada também Bora lá Ah, gostei do seu lema, tá? A roleta aí É isso aí, vamos sortear aqui Nossa, fala que eu tô roubando agora O jogo virou, né, Gwen? O jogo virou Que vida injusta, assim Senão eu já sorti aqui o meu E, opa, já sorti o meu já Qual é o seu? Vai, eu sorti o seu É o meu aqui, ó Do bem 10 mil Ah, é? Dependendo do qual você for, mano Qual é o seu? O meu biogosma O seu biogosma Mano, eu tô pensando em não ir de Atômico X Pra não perder a graça Eu tô pensando em ir de Gosmosauro Cara, se você ir de Atômico X Eu vou lançar aqui, ó Cadê? Alien X, rapaz Eu tô de Gosmosauro Já escolhi o meu Gosmosauro Você vai de Gosmosauro, então? Aham Olha o rabo dele Mó da hora, velho Gostou, né? Não, não gostei Mas eu acho que eu vou de Enormossauro também Com... Cara, fujia mãe Nossa, com espada ainda? Com espada Nossa, valendo então, Gavis Tá valendo? Nossa, aqui é absurdo, hein? Você vai tomar, hein? Aqui é absurdo, hein? Eu tô dando dano? Ou o quê? Eu já perdi duas hotbar Perdi duas hotbar também Ai, meu Deus Complicado ser um pouco mais rápido que eu, velho Caraca, moleque Não, essa foi da hora? Foi da hora Foi da hora Mas pra falar Eu fui inteligente também, não é? Não, não Essa você desenrolou por conta da espada Mas é a estratégia com os blocos Você gostou, né? Ah, não falo nada Pra sua estratégia de PVP falha aí, hein? Ai, dois a dois Caraca Será que vai virar mesmo, mano? Ah, tá ligado, né? Esse é time da virada também Vou pegar o diamante aqui agora Cadê que eu peguei? Você pegou de ferro, né? Não sei o que eu peguei O que você pegou? Eu não sei o que eu peguei Você pegou de ferro Mas eu já tirei dois de um real Eu tenho exatamente dois de ferro Olha aí o que eu peguei aqui, ó Esse que eu peguei Você que tá me bobando, cara Sai fora Eu não sei o que eu peguei Sai fora Eu peguei o Youtuber Tricks, moleque Ah, cara, eu vou surcar aqui Então, vamos lá Eu peguei Opa! Não peguei ruim, não, tá? Relaxa, não é nóis Ah, do herói Cara, eu tô pensando em de Crazy Naldo, mano Cara, você vai de Crazy Mentiroso? Não, 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 não Mentiroso, eu não sou mentiroso, não Ai, meu Deus do céu O complicado Eu não lembro que o Crazy é o Enormossauro, né? Pelo tamanho Ele é o Enormossauro Mas eu acho que eu vou de Bruninho Cara, eu acho que eu vou de... Mano, eu não sei do que eu vou Cara, eu vou então com o famoso rolador Uh, bala de canhão Nice Nice Valendo, então? Valendo, cara Então demorou Já entrou no formato bola já Toma Mano, você me tira meio coração, velho Mas você é muito rápido, mano Você é muito rápido Eu já perdi uma hotbar Você me tira um coração, literalmente Nossa, o pior é essa velocidade do bala de canhão, velho Caraca, moleque Opa Perfeitinho pra jogador de PVP combar, mano Pior que é, velho Quanto de vida você tá aí? Eu perdi duas hotbar Perdi uma hotbar Nossa Então agora complicou Ô, Gabs, eu posso trocar de alien, mano? Não, você não pode trocar Você não pode trocar também, hein? Você não pode trocar É virar o Crazy Naldo, velho Ah, não pode Caraca, como... Nossa Mano, que loucura Acho que não vai dar pra mim, não, velho Cara, eu também acho que não vai dar pra você Porque você tá falando com o Gabislow, né? Gabislow é lendário Cora, Gabislow Que nem dar o quê? Tô te batendo com as esferas do dragão Você vai ter que fazer o pedido Pra ganhar esse desafio aqui, fi Ah, é? Então eu desejo que eu vou ganhar esse desafio Você fez o pedido, então? Fiz o pedido Funcionou, será? Eu acho que vai funcionar Porque olha essa velocidade aí do bala de canhão É, acho que vai funcionar também Nossa, o que é que você já me tirou muita vida, mano Eu tô com pouca vida, Crazy Eu também tô Ai, quantos de vida você ficou, mano? Cara, eu fiquei com duas hotbaras e meia Nossa Se eu fosse, eu acho que de Crazy Naldo eu ganhava, hein, mano Ai, cara Cara, eu não falo nada pra você Olha o placar Eu vou empatar e vou virar Você quer apostar quanto? Se isso não acontecer Eu vou virar um mortal pra trás Eu vou empatar e vou virar agora Não, não, não Se você perder também Você vai virar um mortal pra trás Tá bom Rolete aí Beleza, vou roletar aqui Agora se liga Toma diamante Ah, ouro, mano Deixa isso aí Eu vou te mostrar Que vai vir pra mim o diamante, ó E ouro também Pega aí, pega você primeiro Eu vou sortear aqui Então 100 reais e carne Carne Trix é bom, hein, mano Nossa Vou ter que virar um mortal, mano O que você tirou? Eu peguei o Trix do solo leve, né Ele é muito ruim, mano Eu tenho um chamado Biru Biru? Uhum Teu Pera aí, velho Beleza, eu vou cudinho aqui Então pronto Cara, eu vou de Gax Monarque das sombras Está pronto pro PVP Valendo Vou tomar um piau Nossa, porque o Gax aqui Ele toma pouquíssimo dano Nossa senhora Gax aqui é bom, tá, cara Nossa senhora O Gax aqui é muito bom Nossa senhora Só que o complicado É que eu não sei se eu tô dando dano em você Você tá, mano Eu só tô com uma hotbar já Ah, perfeito Então, cara Só me tirou quatro corações O Gax, ele é muito resistente, velho Ó, o Gax Eu acho que você vai ter que dar um mortal Eu vou dar um mortal Calma aí, eu tô levantando aqui Calma aí Tô levantando Prepara, hein, Gax Você vai ver o melhor mortal Quando você for editar esse vídeo, tá? Vai Um, dois, três Você é louco? Você acha que eu ia dar um mortal, galera? Tá tirando? Beleza Pode roletar lá e coloca o seu ponto Eu vou dar um mortal Já foi? Você vai ver, não vai ver O que aconteceu de editar o vídeo Cara, certeza que ficou parecendo Um bala de canhão rodando Ah, que isso, mano O cara tá me chamando de curva Man, beleza Mas enfim Boa aqui, ó Ó, vó Cem reais de novo, cara Pode crer, ó Na sua frente aqui, ó Na sua frente aqui, ó Toma diamante Toma super omnitrix Super carnitrix Quase acertei, mano Bom, eu tirei o definitivo Definitivo? Definitivo Hum... Hum... Ah, já tô com o meu Cara, você vai de enormossauro supremo Vocês vão até ouvir enormossauro, você percebeu? Foi gosmosauro Foi quatro braços de enormossauro Agora enormossauro supremo Qualquer vilão fala Ah, o Benio fala em enormossauro Por que eu não posso falar? Eu fiquei no argumento, né? É, eu fiquei no argumento Eu acho que eu não tenho muito o que falar contigo, não, cara Então Eu tô de enormossauro, velho E se liga Ó, ó Esse barato de canhão do super carnitrix, tá? Bizarro Vamos, Cris Eu tô pronto Você queria vida Valendo? Você queria vida Eu não queria ser miserável Eu queria vida Eu queria vida e queria velocidade também, Cris Ó, eu te dou dano, pelo menos? Dá, mano Mas aqui com velocidade aqui Dá, dá, dá dano, tá? Não, com velocidade aqui dá jogo, tá, Gabs? Dá, dá jogo, velho Calma Ai, porque é que seu barato de canhão é muito forte, velho Não é que ele é só muito forte Você pegou ele pela vida E esqueceu que o acelerado tem resistência a dois É, mas eu tô te dando dano É a única coisa que me importa Mano, eu perdi uma hotbar, mano Uma hotbar, você tem quantas? Ah, umas oito Nossa senhora Você me tirou, acho que, sete hotbars já E você tem umas dez, né? Dez? Eu tenho muito mais que dez Você tem umas vinte, né? Por aí E você tá com quantas agora? Bom, eu não sei quantas que eu tô, Cris Eu não consigo contar, cara Eu só consigo bater Mais de cinco? Mais de cinco Nossa, então Talvez aqui eu tenha que ligar o sinal de alerta Porque eu acabei de perder a minha segunda hotbar spy, hein? Ah, mas você tem oito, você falou, cara? Ah, eu chutei oito Eu não sei se eu tenho oito Eu posso ter mais ou eu posso ter menos Ai, meu Deus Toma, toma Esse cara tá roubando pra cima de mim Eu não tô roubando Eu não vou ficar contando quantas hotbars eu tenho de vida, né? Ah, devia contar Devia mesmo? Ah, eu tenho uma estratégia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá, eu tenho oito hotbars de vida O que você tá fazendo? Você não vai fazer espada, né, mano? Sai daqui, Cris Não, aí não vale Aí você já tá de sujeira aí Por que que não vale, Cris? Por que você vai fazer espada aí, malandro? Sai, sai, sai Tem uma vila ali, ó Tem ferreiro, Cris Tem ferreiro, tem ferreiro Sim, que ferreiro, o quê? Quanto de vida você tá aí, maluco? Eu? Tô com quatro barras, por quê? Quatro barras? Não demorou Ah, eu contei Eu tenho oito barras, tá? Nossa Não tem ferreiro nessa vila, velho? Não tem, mano E aí, galera Você vai vir pro PVP Toma Toma Eu vou ficar parado Mentira, eu não vou ficar parado, não Porque senão ele também é meter louco, né? Nossa, meu dedo cansou Ai, ai, o meu também tá cansado Um Caraca Caraca Fica acelerado e invencível É, ele tem muita vida, velho Caraca, tem quantas hotbar ainda? Eu? Duas Duas? Uhum Essa daqui Tá no papo, Gabs Porque eu perdi agora a terceira hotbar GG, né? Ah, você ainda tentou roubar, mas não deu certo, né? Não deu certo O crime não compensa, Gabs Três Quatro a três Se fazer mais um, você ganha? Se eu fazer mais um, eu ganho, velho Ah, eu não vou perder mais round agora Não vou Sai, sai, sai Ah, vai sim, porque, ó Se liga, diamantezinho Você roubou a minha vez aí, mano Demorou Eu vou ganhar com a minitrix de um real Você tirou o quê? O Omnitrix BB O Omnitrix BB Eu tirei o Bloodtrix Supremo Meu Deus, olha isso aqui Coisa não, meu filho Eu vou de mini bala de canhão Nossa senhora, você vai com quem, mano? Eu acho que eu vou de quatro braços Você vai de quatro braços? Eu acho que sim Lembra que você falou que qualquer oportunidade que o Benio tem é Enormoussauro Supremo Nossa Eu acho que eu vou de diamante, então, hein? Ih, você vai de diamante, é? Eu acho que eu vou Deixa eu ver se eu tenho diamante também Pior que o meu diamante, ele não tem... Ele não é tão forte, né? Quanto diamante normal Mas dá pra dar Bom, vamos ver, então, né? Valendo? Valendo Nossa, esse é o Omnitrix Nossa Ele é o quê? Esse dá quatro coração por tapa Nossa Tirou uma hotbar Tirou, vai tirar a segunda Eu acho que você vai ganhar, hein? Acho que essa aqui é a sua, Chris Ah! Ladrão 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 Por que, ladrão? Eu quero saber, você me empurrou na lava Foi você que foi pra lava sozinho, mano Você que me empurrou pra lava E empatar do jogo, pra mim, é choro Galera, vocês comentam se foi choro ou se ele caiu sozinho Assim, eu empurrei Mais rodada decisiva, Gabs E, ó A gente tem três Omnitrix aqui de mil reais E um de um real Então Ou a gente tem a chance de um se dar muito mal E o outro se dar muito bem Ou os dois se dar muito bem Quem vai primeiro? Bom, quem ganhou foi você, né? Que bom, Chris, vamos lá, né? Olha isso Como é assim, os jogos Por que você tá rindo aí, mano? Porque você tirou o Kai de Tricks com o Shaquê Tricks, sei lá o quê E eu tirei o Super Omnitrix, cara Nossa senhora Galera, só um milagre pro Crazy sair vivo daqui Bom, eu acho que... Pode apelar de uma... Não, eu não vou fazer isso, cara Calma lá O que você vai querer fazer? Calma que eu tô procurando um alien Sai, vem que ele me bater ainda, não Ah, só tô aqui vendo, pô Qual você vai escolher, pô? Tô procurando um alien, mas eu não encontro ele, Crazy Eu tô me sentindo ofendido, velho Ah, cara, qual alien? Calma Ah, vou com esse aqui mesmo, vai Vou dar minha vingança Já tá valendo aí? Tá valendo, Crazy E aí? Os bichos aí já estão te batendo aí? Não O meu objetivo é derrotar você, né, Crazy? Olha os bichos aí Vem aqui, Crazy Você vai acertar os bichos Olha os bichos aí, ó Olha os bichos aí, ó Vem aqui, Crazy Olha os bichos aí, ó Olha os bichos aí, Crazy Chega, Crazy Vem aqui, Crazy Os bichos tão tirando dano? Não, Crazy Vai ficar comendo Os bichos não tiram nada de dano? Não, Crazy Nossa! Eu tomei só uma lapada seca, mano Que isso, velho Ah, mano Ah, velho Ah, é de lei, né, Crazy Você chama o Gabs e é pra apanhar, cara Não, eu sabia que ia ter azar, mano Eu sabia que ia ter azar, galera Mas beleza Então bora lá, rapaziada Que hoje finalmente teremos outro minigame de Ben 10 E dessa vez é um minigame raiz E já que é um minigame raiz Estou com pessoa raiz Fala aí, quanto tempo, meu mano? Kawabanga, Crazy É o quê? Kawabanga O que é Kawabanga? Não lembro Não seria Bugicangas? Não, Kawabanga de um filme, algum filme aí? Ah, eu entendi Mas por que você tá sumido, Rajinx? Muitas pessoas comentam de você Rajinx não, galera Ele mudou o nome Então o nome dele agora é Rancin Ah, é porque, né Eu tava fazendo coisas, mano Não pergunte, galera Que coisa ele tava fazendo Eu não vou perguntar também Mas assim, Rajinx Hoje é escolher o Omnitrix E batalhar no Minecraft Você está pronto? Não, eu não tô pronto Porque eu vi uma coisa de sacanagem O quê? O que é laranja e roxo, mano? Então, é porque, tipo assim Quem ia participar desse vídeo É ser outra pessoa Só que essa outra pessoa Tá sem memória no computador Eu vou roletar Já que fazia tempo Eu não tô roletando aqui Então demorou Roleta aí, meu mano Ó, roletei o primeiro Segundo e terceiro Eu vou querer o segundo Tá bom Ó, roletei aqui Primeiro Eita Segundo e terceiro Qual você vai querer, meu mano? Dois Nossa, sério? O que é isso? Pegou um cafinho Vai lá ver o seu Nossa, eu tô triste, mano Deixa eu ver Nossa Nossa Ô, Lili Ô, Lila Ô, Lila O Rajiks vai ganhar Ô, o Rajiks vai ganhar Ô, e uma coisa Não vale a nem X, né? Tá bom Tá, já que não vale a nem X Nossa Você vai com ele? Vai nisso aqui, vai nisso aqui Vamos então? Não, não, não Vai, vai Vamos aí, meu manhã Tô com ele Sai fora, Cris Sai fora Não, não vou Lutar contra o Gigante, não Ah, pera aí Eu vou de quatro braços, mano Contra-atômico Ah, eita Eu sabia Meu Deus, eu não tô enxergando nada Sabia que o Então, você sabia que o Contra-tempo Ele é o terceiro alien mais forte do Omnitrix, né? É, e com o segundo Que eu nem tomo dano com ele Sério? Ai, ai, não Tava bem pouco, mas toma Nossa, eu já perdi uma hotbar, mano Não, eu tomo bastante, meu Deus Toma Ai, ai Ih, eu tô paralisado Eu não enxergo Parei o tempo, mano Parei o tempo Eu não enxergo Toma, toma o combo Nossa, eu não enxergo Caraca, que nem você Enxerga ainda não? Aí, tô enxergando Toma, toma, toma Nossa, eu acredito nada Quanto de vida você tá aí, ô, Rajiks? Eu perdi duas barras, mano Duas barras? Três coração pra eu ficar com quatro Agora eu tô com quatro Agora eu tô com quatro Errou Eu vou perder, eu vou perder Será? Ah, não, eu vou perder Eu não vou perder pra um... Mano, por que você tá deixando de noite, velho? Aqui é as pet keys Você vai ficar voando? Nossa, olha que suja Agora eu tô com três hotbar agora Calma Não, não, não Crazy, crazy Ai Nossa, ô, deixa O cara deixou de noite Tá fugindo Ih, perdeu Pode deixar de dia aí, por favor E contratempo Porque até com o Omnitrix Mano, protótipo Aqui, ó Prototipo 1x0 O tempo mu... Ó Caraca, eu ilumino é bastante Eu não sabia isso aqui não, gente Você viu? Aí eu voltei a ele E agora, ó O meu poder O meu poder Aê Aê Vai, vai, editor Palmas, por favor Vai Isso aí Você gostou, né? Até vou bater palma aqui Até vou bater palma aqui Vai, bate palma aí Nossa, essa foi a pior palma Que eu vi na minha vida Gente, coleta aí, por favor Vai Eu vou deixar a pola aí pra você, tá? Ó, tá bem aqui, ó Pode isso, pode isso Eu quero um Tá, eu vou pegar aqui Oxi, olha o que aconteceu Comigo Mas beleza, vai Vamos lá Omnitrix 1, Omnitrix 2 E Omnitrix 3 Qual você quer? Mano, eu quero 3 Ah, mano, você é muito sortudo Você é muito sortudo, velho Nossa, você pegou um muito bom, cara Vai ser praticamente impossível De eu ganhar isso daqui Ah, mas Omnitrix é iniciado, mano? Você tem Omnitrix? O... Você pegou o Carnitrix Celestial, cara Ai, pra mim tá tudo invisível Acho que você atualizou, Adam Você quer atualizar aí, Rajinx? Mano, vou atualizar Calma aí Demorou E aí, Rajinx Tá com seu Omnitrix aí já vendo, né? Ha-ha Ha-ha Nossa, você virou um villard? Ah, eu vou com ele também Eu vou com ele também Mas eu vou tomar um cacete, né? Oxi O quê? Ah, não tô achando legal isso aí Mas tudo bem, bora Quando você fala já Ah, lembrando, tá, galera Se você for membro do canal Essa Adam sai essa semana pra vocês Então, fala o membro Primeiro link da descrição Adquira já, né? Gostou dessa propaganda, né, Rajinx? Gostei, um, dois, dois, dois Vai, vai, vai Nossa, que sujo, mano Nossa, que moleque sujo Mano, que moleque sujo, velho Você tomou o dano, pelo menos? Não, mano, era muito pouco Ah, é verdade, né? Conto pro laranjinha, que não sou eu, né? Mas aqui, um pontinho Beleza, Gix Vou roletar aqui os seus, então Um a um agora Mas você sabe que eu vou vencer, né? Vamos lá Omnitrix 1, Omnitrix 2 E Omnitrix 3 Qual você quer? Eu vou querer o 3 Ufa, finalmente, mano Vou até deixar ali pra você ver O que você perdeu, mano Tá, já tô tirando aqui o primeiro O segundo E o terceiro O Cris, acho que colocaram repetido aqui Porque eu já peguei umas duas vezes, cara Então eu vou querer um Não, não, mas Era o 3 que eu tinha feito Ah, tá, tá explicado Mas, incrivelmente, foi 3 bons Então eu acho que, sei lá Mano, você pegou dois bons e um razoável E você conseguiu escolher o razoável Olha ali o que você perdeu Olha ali Qual que é? É o cara de Omnitrix que eu peguei? Aham Ah, eu já peguei ele também Ah, mano Ah, da hora Mas dessa vez aqui, maluco Eu vou dar uma de Benio Sabe por quê? Por quê? Vai ter, vai ter feedback Não, de feedback? Se liga aqui, ó Enormossauro Gostou da imitação, né? Mano, não gostei Eu, eu, o Cris Eu me deixei de novo Faz a mágica Vou fazer, vou fazer a mágica, ó Um, dois, três E toma Nossa Tá, eu vou de loiro pivete O loiro pivete é o feedback Que vira o Goku, ó Se transforma aí pra você ver Ele é muito forte Ele é muito forte Aham, ele é muito forte Não é o feedback É o feedback Ele não tem poder de raio Mas era pra ser o feedback Mas vai, tá valendo, tá valendo Radix Toma, esse daqui eu vou perder Nossa Eu vou sim, mano Eu tô com uma hotbar de vida Calma aí, calma aí, então Agora você veio, né? A gente descobriu que dá dano e vai vir, né? Ai Calma aí É muito forte o loiro pivete, mano Beleza Mano, eu achei que era o friagem, cara Não, não O loiro pivete é o feedback, véi Caraca, Radix Dois pontos pra você, meu rei Ah, é porque o friagem é o nevou É, o nevou Eu confundi Dois pontos pro maior, né, mano? O maior é eu, mas beleza Vai, vamos lá, então Radix, vou roletar aqui, ó Número Opa, calma Número um Número dois E número três Você pegou três no Manitrix ruim, tá? Só pra te falar Três ruim Eu já vou de três Você conseguiu pegar o pior deles, eu acho, mano Ou o melhor, não sei Pode roletar os meus aí Eu já tirei aqui porque eu sou a velocidade Ah, então Eu acho que eu não escolhi nenhuma vez Então eu vou de três também Droga É bom? É melhor Nossa Vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, ó Evolui Atômico X Esse poder é surreal E aí? Mano Ah, eu sou metade, mano Eu não vou de Atômico X, não Vou de Gossossauro, véi Nossa, é assim, então? Então eu vou de... Puta, combinando com você, Radix Parece até o do YouTube Tricks, né? É, até o Chifre, né? Ah, é Ué, tá valendo aí, galera Olha esse cara, que pilantra, mano Não, quer papo não Você foi sacando comigo? Nossa Fiquei paralisado Esse poder deixo paralisado Eu achei que dava dano mesmo Ai, eu tô paralisado Nossa, eu combo, combo Eu tô paralisado É, ufa Ai, ai Boa, Radix Dois pontos para o time do Crazy Lembrando, galera Vou fazer uma pergunta Comentem pra quem vocês estão torcendo Se tá torcendo pro Crazy Comenta Crazy Tá torcendo pro Radix Comenta Raio E eu vou tá deixando o coraçãozinho No comentário de todo mundo Né, não, Radix? Raio, 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 raio Roleta lá, então Raio, 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 raio Gostou, né? Gostei, gostei Concordo que eu gostei Ó, eu vou já... Nossa Eu vou no dois Pode falar o número Eu vou no dois Nossa, mano Vai, vou pegar aqui os seus Um, dois e três Qual você vai? Mano, você pegou três bons, tá? Eu vou de três Eu acho que você pegou melhor Você pegou melhor É, pegou melhor Eu já, tô indo aí já Tô indo aí pra pegar o meu também Ai, meu Deus Deixa eu ver qual é o meu É, igual Ah, da hora, da hora Nossa Vamos ver então na escolha de aliens, então Qual vai escolher melhor, mano? Mano, eu acho que eu vou, cara Cara, que complicado, mano Ó, no já você escolhe, pode ser? No já a gente escolhe? Calma, calma, calma Eu já tô com o meu na mão Tá, tá, tá Já tô com o meu na mão também Então vai Um, dois, três Já Já entendi o porquê Não, mas não tem Eu tô com o meu Não tem, Crazy Eu tô com o meu Ah, mano Você quer pegar um Supremo? Pega aí, pega aí, pega aí Posso ter um Supremo? Pode, pode, pode Eu tô com o meu aqui Quer trocar essa pra não Pai de carro de novo? Não, não, não Eu tô com o meu Eu quero jogar com esse Faz muito tempo que eu não jogo de fogo fato Eu achei que ia ter, tipo Aquele Supremo roubado, né? É, achei que ia ter isso, né? Esse não é do Omniverse, seu pilantro É do Subrimacia, mano Tranquilo, mano Ah, você não vai fazer o que eu tô pensando, né? Não, não vou, não vou Então, esse aqui, bolas de canhão pra mim é só ter as que usa Porque ele é sacana Ah, ele é, ele é Ele é muito sacana Ele usa, né? Ele usa, ele usa Ele usa, meu Deus Meio de porquê Porque Olha lá, até por ser uma voz É, ignora esse cara Ignora esse cara, valendo? Valendo Então, toma Você não toma fogo, né? Não me afeta, não me afeta É verdade Sabe o que também não me afeta? O quê? O seu dano, mano Ah, não, Crazy Calma aí, então Você vai tomar, você vai tomar Ai, você vai virar ele também? Ai, que pena É que ele foi o primeiro que eu vi Você tá tomando dano? Pelo menos Você vai Você quase estragou Você toma dano? Toma, toma, toma Então demorou Cadê você? Opa Mas você toma e regenera ou toma mesmo? Não, a gente regenera, a gente regenera Ah, então vamos trocar, vamos trocar Vamos trocar Eu falei de novo, igual aquele negócio aleatório? Todo mundo, nós pega e não pode falar ainda? Mano, vai na configuração Ah, não tem um aleatório Demorou, vai, vai, vai Não, a gente vai e tipo, escolhe um e não fala Demorou, vai Cadê você? Tô aqui Calma aí Tá, já virei 1, 2, 3 e já E aí? Ah, mano Sai fora, Cris Por que sai fora, mano? Eu não quero papo Você tá igualzinho você, cabeçudo e lerdo Eu não quero papo 3x2 para o Crazy 1007 Rolete lá, meu, o meu pato Ai, ai, ai Eu tô fazendo uma de... Tô fazendo uma de bombeiro aqui Ah, você tá apagando fogo? Uhum Ah, entendi, mano Ó, joguei todos os meus itens fora aqui no fogo E cadê? Roleta aí, Rajinx Tô roletando, mano Ó, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Caraca, tem um diferente aqui, mano Cara, eu vou no segundo Ah, é o diferente É, eu queria ver o diferente Eu fui na sorte Chutei, ó O seu primeiro, o segundo E meu Deus do céu, Rajinx Bom, boa sorte pra você Qual você vai querer? Segundo Vai lá, então Você pegou... Cara, talvez... Não sei, não sei explicar Deixa eu ver o meu Ah, nossa 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 É bom? Nossa O seu é muito melhor que o meu, velho Calma aí Beleza Tá valendo, Rajinx É assim, então? É assim, então Eu vou perder, mano Eu vou perder, velho Eu vou perder, mano O meu check-inx é muito forte, né, mano? Eu ganhei, mas vai sair É que eu desativei o Ali, mano Eu não consigo tirar aqui o diamante, velho Olha aí, ó Mano, deixa que eu derrote Tá aí Tá, tá complicado Caramba, ele dá pra derrotar É bem fraquinho É bem fraquinho Ele é bem fraquinho, mas você não quer... Quer ver eu derrotar mais rápido? Hã Desse jeito... Ah, é, eu não consigo bater, né? Ih, ih Deu certo Deu certo Coloca lá seu ponto até empatar Ah, por que você fez isso, mano? Eu quis Demorou Demorou, galera A partir de agora eu não vou perder nenhum round, mano Ponto do gigante Rajinx Demorou, gigante da colina Posso roletar, então? Gigante da colina, não Quem é gigante da colina? É o Vasco, né? É verdade, né? Beleza, ó Então, primeiro, segundo e terceiro E você pegou dois Omnitrix bons e um ruim, mano Eu vou querer o segundo Tá, tá bom Pode roletar o meu Tá, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Tá, eu vou querer o terceiro Tá, que sorte Por quê? Tinha o Omnitrix bom ali? Tinha um X aqui Ah, se o terceiro Ah, se o terceiro... Ah, se o terceiro... Ai, ai, ai Você pegou o meu relógio, tudo aí? Já dropei aí, já dropei Pilantra Ah, mas eu não peguei o ruim, não Você pegou muito bom Você pegou... Mano, vamos fazer a quina também de novo? Você escolheu um que não falar? Aham Tem uns bem da hora Cara, eu acho que eu vou nesse Tomara que tenha super, mano Será que tem também? Oh! Ah, não tem aqui nesse Não tem aqui nesse Eu vou de pironita, mano É assim, tá, né? Uhum Pironita é o chama Eu sei, eu sei E aí? Tô pensando aqui É que tem alguns aqui que não tem, né? Ah, tô com medo Muito forte, cara Ó, só eu, bola de fogo Ih, a bola de fogo não funciona Cara, eu acho que eu vou na... Numa coisa que é difícil ser forte Talvez seja forte, mano Ah, o besta sempre é forte, né? É, mas o besta supremo não é cego, mano Não sei por onde é Ele não... Não, ele não é Ele realmente não é Ah, então eu tô só long Então tá valendo? Tá valendo Tô bem, toma Nossa, mano, dá um daninho É super nova isso aí, né? É, super nova Você foi até longe pra manter, né? Toma, toma, sim Ô, Cris, você dá um... Eu dou um dano legal? Dá, mano Você já perdi duas hotbar Tá, então estamos igual Você perdeu duas também? Nossa, você já perdi a terceira Eu perdi a terceira agora, mano Tá, então tem que combar mais, então Nossa E eu tô perdendo a... Eu perdi uma barra só com super nova, mano Não, é o besta é muito mais forte, velho O problema é te achar, mano Beleza Nossa, o problema é... E aí, Cris E aí? Tá ok, mano, né? Eu vou, mano Ai, eu tô com duas hotbar, mano Eu tô com quatro, mano Vem cá Você tá com quatro? Vem cá, Cris Eu vou voltar aqui Não, você vai notar na água? Uhum, se parar essa sacana Tá, tô chegando Tornado de fogo Ixi, tornado de fogo é ruim Com fraqueza, hein? Calma aí Calma aí, você tá esperando um tempinho Tá regenerando, né? Tá regenerando Não, 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 não regenera, não Toma, aí Eu errei, né? Nossa, ainda bem, mano Ainda bem Não sei Talvez Ah, claro que regenerou Eu vou perder, mano Talvez Ai, cadê? Cadê? Ai, quanto de vida você dá? Duas barras, mano Eu já volto a ficar com duas barras de novo, Radixx Regenerou, né? Regenerei, mano Calma, eu tô com três barras E você? Nossa Tô com uma barra só Uhum Ah, eu fui esperto, né? Fui esperto Essa daqui Não, você foi sacana Não, eu não fui sacana, galera Vocês comentam se eu fui sacana ou fui esperto Eu chuto no esperto E eu acho que o Radixx tá chorando Porque mais um ponto eu venço, Radixx Tipo assim, eu digo assim Porque eu fui de besta, né? Eu arrisquei, mano Besta É arriscado de besta É porque todo mundo sabe que você é um besta É, ah Ah, começou Roleta aí, vai Roleta aí Já roletei um Roletei dois E roletei três, tá? Eu vou querer o um Nossa Vai, vamos lá Pelo visto é bom Um, dois e três Vou deixar até o que você perdeu aqui Qual você vai querer? É, dois Ganhei Ganhei o desafio, Radixx Não ganhou, mano Eu ganhei o desafio, Radixx Você pegou o culheiro ou a trix, mano? Você pegou o cheque trix Ah, mano Ah, mano Ai, mas o culheiro do trix não tem vida, né? Tem essa E aí? Mano O que? Mano, vale uma coisa O que? Eu acabei de fazer aqui Eu não sei nem se vale O que que vale? Vai valer tudo, né? Vale tudo Você recalibrou ele? Vale tudo Nossa, tá Agora complicou que ele recalibrado é muito forte, né? Demorou, tá valendo Vamos aí? Não, calma, calma Não escolhi nem mole ainda Tá, escolhi, escolhi Nossa Tá valendo? Tá Ganhei Você é muito sacana, mano Ah, velho Você é muito sacana Vai, Alen Xica Vai, Alen Xica Alen Xica Ah, olha Alen Xica, fez Nem sempre funciona o Alen X Não esqueci de te avisar isso